Ó Senhor, perante a Ti estou Para engrandecer Teu nome, ó Pai Pois não há prazer maior em mim Do que poder Teu nome adorar Reconhecer a Tua imensidão É o que faz feliz meu coração Rei dos reis, Tu és o grande Deus Magnífico, autor da criação Invencível, Tu és inesquecível Pra sempre o Teu nome exaltarão És digno de honras e poder Não há outro para receber Eu cantarei, elevarei minha voz até o céu Farei chegar aos lábios Teus Aceito, ó Deus, a minha adoração Eu cantarei, elevarei minha voz até os céus Farei chegar aos lábios Teus Para Tua aceitação Te dou o meu melhor Aceito, ó Deus, a minha adoração Rei dos reis, Tu és o grande Deus Magnífico, autor da criação Invencível, Tu és inesquecível Pra sempre o teu nome exaltarão És digno de honras e poder Não, não há outro para receber Eu cantarei, elevarei minha voz Eu cantarei, elevarei minha voz até os céus Farei chegar aos lábios Teus Para Tua aceitação Te dou o meu melhor Aceito, ó Deus, a minha adoração Eu cantarei, elevarei minha voz até os céus Para enxergar aos lábios Teus Para Tua aceitação Te dou o meu melhor Aceito, ó Deus, a minha adoração 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abra o seu coração, deixe ele entrar e fazer morada Você vai sentir uma forte emoção E não há nada melhor do que sentir o Senhor no coração Se o teu coração não tem emoção Se o vazio entrou sem explicação Se palavras tão fortes te fizeram chorar Só o amigo Jesus que pode te alegrar A alegria está em sua porta Abra o seu coração, deixe ele entrar e fazer morada Você vai sentir uma forte emoção E não há nada melhor do que sentir o Senhor No coração O vazio entrou sem explicação E se palavras tão fortes te fizeram chorar Só o amigo Jesus que pode te alegrar A alegria está em sua porta A alegria está em sua porta Abra o seu coração, deixe ele entrar e fazer morada Você vai sentir o seu coração Você vai sentir uma forte emoção E não há nada melhor do que sentir o Senhor No coração No coração No coração No coração Vai acontecer um grande movimento Quando o poder de Deus descer aqui neste lugar As correntes serão quebradas Todo mal se abalará Quando a mão de Deus oferra força alguma impedirá Vai acontecer um grande movimento Hoje aqui neste lugar Quando o poder de Deus aqui se manifestar As correntes serão quebradas Todo mal se abalará Quando a mão de Deus oferra força alguma impedirá Quando o povo de Deus se reúne no tempo Pra louvar e orar Adorar ao Senhor Todos podem sentir a presença de Deus Derramando o poder Derramando o amor Vai acontecer um grande movimento Hoje aqui neste lugar Quando o poder de Deus aqui se manifestar As correntes serão quebradas Todo mal se abalará Quando a mão de Deus oferra força alguma impedirá O Espírito Santo aqui está entre nós Sinta a sua presença Sinta o seu calor É mistério profundo Maravilha do céu Se preparando o amor O amor de Deus do amor O amor de Deus do amor Vai acontecer um grande movimento Hoje aqui neste lugar Quando o poder de Deus aqui se manifestar As correntes serão quebradas Todo mal se abalará Quando a mão de Deus oferra força alguma impedirá Aqui vai se operar Cura e libertação Vejo o anjo descendo Com a bênção na mão É assim que Deus faz Com aqueles que o amam Ele ofereceu o amor E a sua oração Vai acontecer um grande movimento Hoje aqui neste lugar Quando o poder de Deus aqui se manifestar Quando o poder de Deus aqui se manifestar Quando a mão de Deus oferra força alguma impedirá Vai acontecer um grande movimento Hoje aqui neste lugar Quando o poder de Deus aqui se manifestar As correntes serão quebradas Todo mal se abalará Quando a mão de Deus oferra força alguma impedirá Quando a mão de Deus oferra força alguma impedirá Quando a mão de Deus oferra força alguma impedirá Ser adolescente é quase sempre assim Cabecinha de vento, coração tim-tim Bate, bate, bate em nome da emoção E quer sair voando em asas de ilusão Ser adolescente é como está no casulo Formando caráter, desenhando o futuro E quase sempre falta ter os pés no chão São tantas coisas que nos fogem a razão Já não sou criança, mas não sou adulto E às vezes não sei como me comportar Não posso mais brigar quando me contrariam Mas quase sempre ninguém quer me escutar A vida tem limites, tenho o que aprender Se atuou errado é Deus que vai dizer A única certeza que eu posso ter Se tem o Jesus Cristo bem feliz vou ser Ser adolescente é quase sempre assim Cabecinha de vento, coração tim-tim Que bate, bate, bate em nome da emoção E quer sair voando em asas de ilusão Ser adolescente é como está no casulo Formando caráter, desenhando o futuro E quase sempre falta ter os pés no chão São tantas coisas que nos fogem a razão Tanto pela frente para se viver Mas antes de tudo tenho que crescer E não apenas do tamanho que vou ser Mas do meu modo de viver e proceder Tantos sonhos para se realizar Mas não é sozinha que eu vou mudar Se tentar sozinha vou me machucar Mas tenho Jesus Cristo pra me ajudar Tanto pela frente para se viver Mas antes de tudo tenho que crescer E não apenas do tamanho que vou ser Mas do meu modo de viver e proceder Tantos sonhos para se realizar Mas não é sozinha que eu vou mudar Se tentar sozinha vou me machucar Mas tenho Jesus Cristo pra me ajudar Ser adolescente é quase sempre assim Cabecinha de vento, coração tim-tim Ser adolescente é quase sempre assim Cabecinha de vento, coração tim-tim Ser adolescente é quase sempre assim Cabecinha de vento, coração tim-tim Ah, não é, não é, não é, não é Ah, não é, ah, ah, ah Para começar não és um afão Deus não deixa só os filhos seus Com a ovelha no meio de lobos Tens a proteção que vem de Deus O Senhor provou por várias vezes Guiando os filhos de Israel Durante o dia era nuvem e a noite Coluna de fogo lá no céu Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços, derrubando os muros Abrindo as portas que fechadas estão É mesmo assim Que Ele cuida de mim Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços, derrubando os muros Abrindo as portas que fechadas estão É mesmo assim É mesmo assim E Ele cuida de mim Para começar não estás sozinho Anjos se acampam ao seu redor O Senhor te guarda com carinho Para cantar não tens razão Para cantar não tens razão maior Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços, derrubando os muros Abrindo as portas, abrindo as portas Abrindo as portas que fechadas estão É mesmo assim É mesmo assim É mesmo assim Que Ele cuida de mim Deus cuida de mim Deus vai na frente cuidando de tudo Vai quebrando os laços, derrubando os muros Abrindo as portas que fechadas estão É mesmo assim É mesmo assim Que Ele cuida de mim É mesmo assim É mesmo assim Que Ele cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Vai em frente Israel Foi o grito de Moisés Mas de agora uma mar O que Deus vai colocar O inimigo aos seus pés Israel no mar Israel no mar No mar o caminho Deus fez Depois que o povo atravessou Quando o farão entrou O mar fechou O mar fechou de uma vez Israel olhou pra trás E vendo o poder de Deus Começou a cantar A canção que até hoje Ainda podemos cantar Só o Senhor Só o Senhor é Deus Nosso grande Nosso grande Jeová Nosso grande Jeová Só Deus é o Senhor Que abre caminho no mar Se Ele se vê por perto Pelo mar ou no deserto A vitória chegará Israel seguiu em frente Uma terra prometida Deus continuou em frente Deus continuou com eles Pelejando ao lado deles E guardando suas vidas Faltou água no deserto Deus da roja fez brotar Fez brotar Acabou o que comer Deus então mandou chover O pão chama do maná Deus então chamou Moisés E Josué assumiu E continuou marchando Diferença não se viu E lá no Jordão de novo Deus mandou marchar o povo E o Jordão então se abriu Só o Senhor Só o Senhor é Deus Nosso grande Jeová Só Deus é o Senhor Que abre caminho no mar Se Ele estiver por perto Pelo mar ou no deserto A vitória chegará Pelo mar ou no deserto 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 Quem é essa que entra no fogo e o fogo não queima? Quem é essa que quando ordena demônios se calam? Quem é essa que enfrenta o gigante com uma pedrinha? Quem é essa que vence o exército com uma queixada? Ela foi vista por Salomão Redescrita com tal precisão Eleita de Deus que Jesus vai levar pra Sião Quem é essa que enfrenta a luta de cabeça erguida? Quando falta a palavra ela chega e porém é ouvida Quem é essa que prega a palavra e guarda a doutrina? E procura a onda da maneira que a Bíblia ensina? Quem é essa que vive na terra almejando o céu? Não se lute nem se envolve com o mundo cruel Que aguarda o céu se abrir Jesus Cristo surgir e para o céu voar É a igreja morena que Jesus vem arrebatar Quem é essa que ora e só para no meio do céu? Quem é essa que canta e as paredes das prisões se abalam? Quem é essa que entra no fogo e o fogo não queima? Quem é essa que enfrenta o gigante com uma pedrinha? Quem é essa que vence o exército com uma queixada? Ela foi vista por Salomão E descrita com tal precisão É leita de Deus que Jesus vai levar pra Sião É leita de Deus que Jesus vai levar pra Sião É leita de Deus que Jesus vai levar pra Sião Que o meu lar não é aqui Aonde eu vou morar? Ouvido algum ouviu De suas belezas e esplendor Eu sonho com belezas que não vi E emoções que nunca eu senti Serei feliz pra sempre neste lar O nosso lar Será o céu Um lugar Um lugar Um lugar Seleção Seleção O lar maravilhoso que me espera Feito por meu Deus Um lugar Seleção Seleção Prêmio de amor de Cristo Para os filhos Para os filhos seus Um lugar Seleção 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 Em Seleção 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 When hearts are cold as ice, the breath of paradise Goes warm and gentle on my face I know I need my time alone with Him His healing waters flowing deep within Don't have to wish upon a distant star Cause the light of love fills my heart Oh, look out, say this child Just a little bit of heaven sent from above Oh, look out, say this child Where the presence of my Father holds me in His love O lugar celestial Oh, look out, say this child Oh, look out, say this child Oh, look out, say this child Que me espera feito por meu Deus Um lugar celestial Prêmio de amor de Cristo Para os filhos céus Um lugar celestial Just a little bit of heaven Set from above Um lugar celestial Where the presence of my Father Holds me in His love Um lugar celestial Estou servindo ao Deus que nunca falhou e nem falhará Ele já provou que é poderoso pra guerrear Ele entrou na copa e a Daniel veio socorrer Pois quando ele opera até animal tem que obedecer Ele é poderoso, ele faz a lua e o sol parar Ele fecha o céu, ele abre o mar Pois quando ele opera ninguém pode impedir Ele é o grande que noite e dia está de pé Não basta só você nele pôr a fé Pois na sua vida ele vai agir Eu já li na Bíblia cada milagre de encabular Quando ele agir tem que ser crente pra acreditar Quando Paulo e Silas estavam presos Ele operou Quebrando as cadeias como se quebra um isopor Ele é poderoso, ele faz a lua e o sol parar Ele fecha o céu, ele abre o mar Pois quando ele opera ninguém pode impedir Ele é o grande que noite e dia está de pé Basta só você nele pôr a fé Pois na sua vida ele vai agir Esse Deus tremendo com o seu poder já está aqui E onde ele chega até a tristeza tem que sorrir Quem é salvo sente a sua presença no coração Pois esse ambiente já está tomado por sua opção Ele é poderoso, ele faz a lua e o sol parar Ele fecha o céu, ele abre o mar Pois quando ele opera ninguém pode impedir Ele é o grande que noite e dia está de pé Basta só você nele pôr a fé Pois na sua vida ele vai agir Você sabe o que é passar a noite em clave Você sabe o que é passar a noite em clave Você sabe o que é passar a noite em clave Você sabe também o que é o abandono O que é perder o sono e não ter a solução Mas não desista e não desanime não Levante sua cabeça, Deus quer te ver em ação Você já sabe quando entra por um vale Conhece quando Deus te fala O deserto está por vir Vai pro joelho, vai também pra oração Aproveita e faz jejum E se enche a junção Tente que ora Só tem vitória em mão Suas forças só aumentam Logo tem a solução Tente fiel Ele acorda e vai orar Busca Deus na madrugada E às vezes dorme no lugar Mas não desiste Mas não desiste Desfiel Vou sempre estar Quero receber a bênção E dar glórias a Jeová É glória, Deus É glória É glória Sem parar A vitória Já chegou Não vou sair deste lugar E o fogo desce Vai queimando Sem parar É a resposta da oração E quem mandou Foi Jeová Vai pro joelho, vai também pra oração Aproveita e faz jejum E se enche a junção Tente que ora Só tem vitória em mão Suas forças só aumentam Logo tem a solução Tente fiel Ele acorda e vai orar Busca Deus na madrugada E às vezes dorme no lugar Mas não desiste Mas não desiste Desfiel Vou sempre estar Quero receber a bênção E dar glórias a Jeová É glória, Deus É glória É glória Sem parar A vitória Já chegou Não vou sair deste lugar E o fogo desce E o fogo desce Vai queimando Sem parar É a resposta da oração E quem mandou Foi Jeová É a resposta da oração E quem mandou Foi Jeová Até a oração Até a oração E quem mandou O meu Deus abriu o mar vermelho Para o povo de Israel atravessar Ele abre porta onde não existe Basta tão somente ordenar Faz o inexistente existir E as grandes muralhas viram o chão Quando o crente olha, ele vê Está sempre pronto a estender a mão Ele abriu o Rio Jordão pra Eliseu Ele fez o seu paráfrago a Josué Ele entrou com os três jovens na fornalha E mostrou que o fogo ardente nem sequer Queimou o fim de cabelo dos céus E o fogo que ele é Deus de fogo Demonstrou quando ele exclamou O fogo adente, o fogo desceu E o holocausto queimou Ele abriu o Jordão pra Eliseu Ele fez o seu paráfrago a Josué Ele entrou com os três jovens na fornalha E mostrou que o fogo adente nem sequer Queimou o fim de cabelo dos céus Porque ele é Deus de fogo e o fogo adentro E mostrou que o fogo adentro Quando ele exclamou o fogo adente O fogo desceu e o holocausto queimou Ele faz tudo de novo Porque ele é Deus e não mudou Ele dá vitória pro seu povo Porque é maravilhoso e tem amor Ele fez emanar água no deserto Para o povo de Israel se saciar Ele é Deus de providência e ação Seu poder ninguém pode avaliar Ele fere, ele sai e faz andar Ele é Deus de vitória e solução Quem luta contra ele é perdedor Mas quem luta por ele é campeão Ele abriu o Jordão pra Eliseu Ele fez o seu paráfrago a Josué Ele entrou com os três jovens na fornalha E mostrou que o fogo adentro E mostrou que o fogo adentro E nem sequer queimou Ele fez o seu paráfrago a Josué Ele entrou com os três jovens na fornalha E mostrou que o fogo adentro E mostrou que o fogo adentro E nem sequer queimou Ele fez o seu paráfrago a Josué Ele dá vitória pro seu povo Porque é maravilhoso e tem amor Clame, clame ao Senhor agora Ele pode tudo por você fazer Clame, clame ao Senhor agora Com certeza ele vai te responder Os profetas de Baal clamaram E o seu Deus não podia escutar Será que ele era surdo Ou então não podia falar Eu sei que eles clamaram muito Até o dia ainda descer Talvez pensaram que o Deus morto Por um minuto podia viver Ele disse para tudo É minha vez, eu quero começar Eu só preciso de um minuto Meu Deus é vivo, me responderá Clame, clame ao Senhor agora Ele pode tudo por você fazer Clame, clame ao Senhor agora Com certeza ele vai te responder Elias começou a clamar E o grande Deus logo respondeu Na mesma hora a resposta O povo viu e logo creu Então comece a clamar Pessoa a Deus agora Com o mar do céu E diga-se como Elias Me responde agora Deus de Israel Clame, clame ao Senhor agora Ele pode tudo por você fazer Clame, clame ao Senhor agora Com certeza ele vai te responder Clame, clame ao Senhor agora Ele pode tudo por você fazer Clame, clame ao Senhor agora Clame, clame ao Senhor agora Ele pode tudo por você fazer Clame, clame ao Senhor agora Com certeza ele vai te responder Com certeza ele vai te responder Pra mim